Deixa eu dar uma notícia antes que é a seguinte, olha só, os movimentos populares então participam hoje de uma mobilização nacional contra despejos e isso acontece por todo o país. Isso porque no próximo dia 31 de março, final do mês agora, vai vencer o braço de uma ação que proíbe despejos de família no campo e na cidade durante a pandemia da Covid-19. Caso essa liminar não seja prorrogada pelo STF, mais de 132 mil famílias, ou seja, 500 mil pessoas, correm o risco de ficar sem teto em todo o país. E a gente conversa agora sobre isso com o Anderson D'Alessio, coordenador estadual do MTST. O D'Alessio Anderson, ele está na Paulista, onde acontece aqui na capital, esse ato organizado pelo MTST. Anderson, prazer conversar com você, tudo bem por aí? Agora a gente não está mais na Paulista, agora a gente está na Rua Augusta, porque nós vamos agora até a Praça da Sé, lá no Tribunal de Justiça, protocolar uma carta para os desembargadores lá. Queria que você falasse um pouco pra gente sobre a importância de prorrogar, de fato, essa liminar que garante que essas famílias não sejam despejadas num momento como esse de pandemia. Lembrando que a gente continua vivendo a pandemia, a pandemia não acabou, essas pessoas ainda precisam ter cuidados, precisam se isolar caso doentes. Então, assim, tem toda uma situação que pede, de fato, a prorrogação dessa liminar. Explica pra gente. Bem, primeiro que a gente não devia nem estar na rua protestando pra uma prorrogação de uma DPS. Se a maior parte dos governos municipais e estaduais, e principalmente o governo federal, se cumprissem aquilo que está na Constituição, de que toda brasileira e brasileira tinha que ter uma moradia digna, nós não precisávamos nem estar na rua pra protestar, pra prorrogar uma DPS. Mas, como a gente vive num país onde a gente tem um governo genocida e a gente tem maior parte dos prefeitos das nossas cidades que são criminosos fazendo despejo em plena crise do coronavírus, a gente tem que estar na rua pra protestar pra gente ter o prorrogação da DPS. A DPS, você já falou muito bem, o PSOL e os movimentos sociais de moradia foram até o STF e o ministro Barroso, que é o relator, o ministro Barroso aprovou a suspensão dos despejos. Nós fomos em junho do ano passado. E aí, no final do ano, o ministro Barroso prorrogou. E agora, dia 31 de março, é o prazo final. Então, a gente está aqui na rua pra fazer pressão pros ministros do STF, pra que eles prorroguem, por mais seis meses, a suspensão dos despejos no Brasil todo. Que você falou muito bem, a crise ainda não acabou. As pessoas ainda estão morrendo. E se a primeira orientação é de ficar em casa, os prefeitos, os governadores não podem, em hipótese alguma, fazer, autorizar, e muito menos a justiça, né? Autorizar despejo em plena crise do coronavírus. Então, nós estamos aqui na rua, os movimentos sociais, a campanha nacional do despejo zero, que organizou tudo isso. Estamos aqui, a caminho do Tribunal de Justiça de São Paulo, lá na Praça da Sé, pra protocolar uma carta pra que eles possam também fazer, ajudar nessa pressão pra prorrogação da DPS. A gente está com uma média de 300 mortes diárias, né? Então, assim, é isso que o Anderson comenta pra gente. A pandemia não acabou, tem gente que continua morrendo, são necessários ainda cuidados, e as pessoas precisam ter casa pra isso. Só pra vocês terem uma ideia, olha só, 106 despejos foram suspensos na pandemia, com base nessa ADPF, a 828. Foram 22 mil famílias que continuaram nas suas casas, essa ação realmente evitou que elas perdessem a casa. Agora, conta pra gente, Anderson, essa movimentação, então, começou ali na Avenida Paulista, quem participa, quem são essas pessoas que se manifestam nesse momento? E fala um pouquinho sobre essa entrega do documento final também, por favor. Então, a gente iniciou lá na Paulista, lá no Vão do Masp, várias lideranças, estava o nosso guerreiro Guilherme Boulos, tal Comperudito, que é da UMM, tal nosso companheiro que é da Central de Movimentos Populares, veio também o Suplicy, que é vereador aqui em São Paulo, a Bancada Feminista, que são vereadoras também aqui da cidade de São Paulo. Aqui também, Thalita, e quem está nos assistindo, estão comunidades espalhadas pela região metropolitana aqui de São Paulo e do ABC, que sofrem ameaça, ou já foram despejadas, estão aqui também, nas ruas, trazendo seus cartazes, dizendo o que vieram defender, porque não está fácil. E você falou dessa questão de que a DPF conseguiu suspender a despejo. Só que, Thalita, eu queria aproveitar esse espaço, porque tem prefeitos por aí que estão usando a DPF para enganar o povo e fazer despejo. Porque na DPF, Thalita, diz que quando é área de risco, você pode fazer o despejo. Só que, antes de fazer o despejo, tem que ter uma solução habitacional para as famílias. Eu queria aqui falar de São Bernardo um pouco, do prefeito Orlando Morando, que, em menos de duas semanas, já fez quatro despejos em São Bernardo do Campo. Todos esses quatro despejos, no Silvina, na Biquinha, no Regina, e agora o último, no Areião. Todos esses quatro despejos, ele diz que, através da DPF, ele está fazendo o despejo. E manda um bilhete para as famílias, dizendo que, tal dia, elas têm que saírem. São menos de três dias que eles dão para as famílias saírem. Só que ele usa a DPF para dizer que tem, para justificar o despejo. Só que ele não dá solução. E você falou das 300 pessoas que morrem por dia com a questão do coronavírus. O prefeito Orlando Morando está jogando as famílias em abrigos em São Bernardo do Campo. E os abrigos da cidade, Thalita, já estão super lotados. As famílias estão aglomeradas lá dentro. Porque ele não dá solução habitacional para essas famílias, e nem vai dar. Com relação à carta que a gente vai entregar daqui a pouco, logo mais lá na Praça da Sé, é uma carta dialogando com o Tribunal de Justiça. Porque é o Tribunal de Justiça que autoriza, que dá autorização para quando o despejo é por ordem judicial. Então é uma carta mais para dialogar, né? Pedir, pelo amor de Deus, para que parem de fazer despejo na pandemia e que tenha essa prorrogação da DPF. Então, o ataque hoje é esse. A gente iniciou na Paulista com falas. Estamos descendo aqui a Rua Augusta. Já, já a gente chega lá e entrega a carta para o Tribunal de Justiça. Anderson, a gente está acompanhando agora imagens ali do que rolou na Paulista. Inclusive, aí, ao seu fundo, a gente vê também as pessoas passando, a polícia. Qual foi o clima da manifestação, inclusive? A gente sabe que a polícia sempre acompanha, enfim, como que está sendo? O clima está bom, né? Não tem hostilização da polícia, nada. A polícia está acompanhando, está ajudando, inclusive, o ato. As famílias estão animadas, estão esperançosas que... Porque a gente sabe que é só na rua que a gente conquista as coisas. Então, por isso que as famílias estão esperançosas de que, entregando a carta aqui hoje, com essa pressão que está fazendo... Aliás, os atos não são só em São Paulo. É no Brasil inteiro, né? Os atos contra despejo da campanha de despejo zero. Mas as famílias estão esperançosas de que, na rua, elas vão conseguir conquistar o direito e a tão sonhada moradia delas. A gente, inclusive, está acompanhando também imagens de todo o país, assim, de atos que aconteceram pela manhã, ali, início da tarde. Foi uma movimentação nacional e que tem reunido bastante gente, né? A gente está dando uma olhada nessas imagens. Vocês já têm um balanço de como foi? Ainda não. Porque, como a gente está aqui ainda e não chegamos na Sé, a gente ainda está meio que na expectativa daqui. Mas lá para o finalzinho, quando a gente sair lá do Tribunal de Justiça, nós já vamos ter todo o balanço do que foi esse grande dia de luta contra despejo no país todo. Anderson, é claro que eu imagino que os atos estão reunindo muita gente também por conta da urgência de uma medida como essa, né? É a casa dessas pessoas. Numa situação de economia que a gente vive aqui no Brasil, precária, desemprego altíssimo, tudo muito caro nos mercados. Então, assim, o que as pessoas precisam nesse momento é minimamente garantir um local digno de moradia, né? Então, assim, eu queria que você falasse só um pouquinho para a gente encerrar, de fato, sobre a situação de vida dessas pessoas e como é importante garantir pelo menos a moradia num momento como esse que a gente passa. Talita, essas famílias que são despejadas ou que estão sendo ameaçadas de despejo, a condição é muito precária. Nós temos uma comunidade em São Bernardo chamada União que eles moram na beira da represa e tem barracos que para você entrar nele você tem que passar até por dentro da água. E são famílias assim e é barracos que uma parede é uma madeira outra parede é outra madeira tem paredes que até é feita de porta, né? Então, e a situação não está fácil. Essas famílias têm que sair na rua vender coisa nos faróis fazer o que tem que fazer para conseguir pelo menos a comida para dentro de casa. E é muita criança também que está nessa situação de vulnerabilidade. e as famílias que moram de aluguel no final do mês tem que escolher se paga o aluguel ou se come. Então, por isso que é importante a gente estar aqui e não é só hoje. É importante que todos os dias é importante que cada uma e cada um que está nos assistindo que tenha onde morar que tenha condições que ajude essas famílias a se organizarem. Porque elas não entendem às vezes nem os próprios direitos e as prefeituras chegam com historinha bonita para eles e tiram as famílias às vezes até sem resistência porque eles inventam. Eles vendem sonhos que não podem entregar. Então, não está fácil a vida do nosso povo. Por isso que a gente tem que ir para a rua. Por isso que a gente tem que estar diariamente na rua lutando por nossos direitos. Nossos direitos estão sendo retirados a cada hora. Nem a cada dia mais. a cada hora o governo genocídio do Bolsonaro vem retirando o direito da população. 14 milhões de desempregados 19 milhões de famílias passando fome. É quase a população inteira aqui da cidade de São Paulo. Isso é inadmissível. Por isso que a gente tem que manter e continuar nas ruas. Em outubro temos eleições. É prestar atenção no que foi esse governo Bolsonaro e ir lá na urna e não depositar ódio mas depositar amor depositar esperança depositar fé de que o Brasil pode voltar a ser o que era o Brasil pode mudar e as famílias tenham um lar digno até porque a moradia Thalita e quem está nos assistindo é a porta da entrada da dignidade. Então a gente tem que estar 24 horas na rua ajudando o povo a se organizar contra esses prefeitos criminosos que nós temos nesse país que faz despejo em plena pandemia. Anderson, agradeço demais sua entrevista, sua participação aqui com a gente no meio do ato que acontece aí na capital paulista que vocês tenham sucesso e que a gente é claro vai continuar acompanhando para ver qual o resultado então dessas mobilizações até o dia 31 de março. Muito obrigada e sucesso para vocês até uma próxima. De nada Thalita um grande abraço para vocês e muito obrigado a TVT por sempre estar abrindo esse espaço para a gente estar falando da organização popular para um Brasil e um povo diferente. para um Brasil que é muito importante e um povo